Quanto tempo tenho pra matar essa saudade? Meu bem, o ciúme é pura vaidade Se tu faz tempo, pode trair ansiedade Respirar o amor, aspirando liberdade 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 Vai tudo na doela Quanto tempo tenho pra matar essa saudade? Meu bem, o ciúme é pura vaidade Se tu faz o tempo, logo atrás da ansiedade, aspirando amor, aspirando liberdade. Quanto tempo tem, pra levantar essa saudade, meu bem o ciúme, é pura vaidade. Se tu faz o tempo, logo atrás da ansiedade, respirando amor, aspirando liberdade. Amor, encadente o mundo, somia no profundo. Vem, não sei. Vem, não sei. Muito obrigada. Muito obrigada.